Luik me conduziu a deposeir lebus por reparer Lebus Coca-Cola E bateu muita cabeça esse café de bagra que não conhece nada Perdeu e nós estamos voltando para a garagem agora Na nossa frente tem uma voiture Lotus É uma camada muito bonita E o trafic não é complicado agora Não há de bateria para o resto Mas talvez depois de alguns minutos É isso, Luik? Talvez há muitos bateriais agora, não? Não, isso vai para o momento Mas quando chegamos a Bruxelles À esse momento, há muitas baterias Eu acredito? Sim, eu acho também Ok, espero que você vá bem E nos arriva lá No GPS ele mantém Que hora eu já perdi, Luik? A distância é a Vansanque A distância é a Vansanque Vinte e nove quilômetros Vão rodar Agora é dezessete e quatro Então nós vamos rodar mais vinte minutos Para os mais vinte minutos, Luik Sim, não é Se você vai bem Nós chegamos em vinte minutos Se esse cara não perder de novo Porque é difícil saber Voltar para casa Então tudo vai bem E vai lá A Lotuz ele é lá É É Belvatio de Valeu É Belvatio Cher É duas plazas lá Só do mundo do plaz? Ah, é Ah O Luiz me disse que a Lotuz Só tem duas Dois lugares Só para duas pessoas Eu nunca entrei numa vinte 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 Não É por uma vinte Não 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 Eu vou mostrar meu visite Porque eu falo Mas eu não vou mostrar meu visite Mas então eu vou mostrar Vai lá Eu sou o Oscar Alô, eu sou o Eurípedes Oscar Eu tô aqui viajando com o Luiz Vai lá Já montrei meu visite Lá você foi a visite de Mon Copan Luiz E lá bá Lá outra ruta Espero que ele Como o Luiz? Ah, o Luiz ok Ah, o Luiz Eu espero que ele encontre o caminho de casa agora Porque ele nunca acha E dão vinte minutos Vinte minutos Nós chegamos Vai lá Normalmente Vinte minutos Se tudo vai bem Vinte minutos Nós chegamos Ok Vinte minutos Ele diz Se tudo vai bem Oh Eu falo em francês Ele me diz Que se tudo vai bem Dentro de vinte minutos Vai chegar lá É Vai lá Um belo jordeiro Jordeiro, Luiz Um belo jordeiro Um soleil É bom É bom É bom É um juro de praia Praia é um pouco Se tudo vai, ele está com a rua É um euro E o Luiz É de pluma Che do sol E o que faz parte? É Lui É Luiz Se de pluma O que é o sol? O que é que diz a meteora? Não, eu falo em Andê. Não. Eu falo em Andê. Aham, vamos ver assim, apres. Se sair de Monton, eu vou fazer uma plaminada passando. Ah, é boa. Começaram a restar a faixa, vai com ela, porque eu não sei de trabalhar muito. Não é, mas a dama é... Mas a dama é sempre plaminada. Sempre. A lotu, ela é de voo ou ela é ria? É? A lotu, ela é de voo? A lotu? Ela é de voo ou ria? Ah, ela também? Voilà. À bientôt, j'espère. Tchau, tchau. Tchau, tchau.